Agora vamos destacar o 13. A diretoria do Galo continua negociando com o Elenco para definir quem vai permanecer para a próxima temporada. Mas dois jogadores já confirmaram que não continuam no time em 2014. Os dois atacantes, Giancarlo e Thiago Chulapa. Para Giancarlo, a decisão de sair foi uma opção sua, pois alguns detalhes não são favoráveis a ele permanecer na próxima temporada. É praticamente definido. Estou acertando o meu término de contrato com eles aqui. Feliz, saio feliz. Estou indo para casa bem feliz com o dever cumprido. Por enquanto é opção minha. Estou querendo, por alguns motivos, algumas coisas não vão entrar em acerto. Já tinha combinado com algum da diretoria, então já só vim um mês aqui para pegar minhas coisas e ir para casa. Você especula-se um possível atrito entre você e Luciano Silva nos bastidores ouvidos? Ele tem a forma dele de trabalho e eu tenho o meu. Eu sou um profissional. Vim para defender o 13. E saio daqui de cabeça erguida. Por um momento que eles contaram comigo, eu ajudei. Então eu desejo para ele felicidade no clube. Eu não desejo nada de mal. Não tenho nem atrito nenhum. Saio aqui como eu cheguei. Bem com todos e vou sair daqui bem com todos. Eu saio daqui triste por ter ido embora. Gostei muito da cidade. Como eu sempre falei, a torcida me recebeu muito bem aqui. Minha esposa gostou muito daqui. Então a gente sai por causa de alguns pontos que não vai me favorecer ano que vem. Está aí um bom jogador. Goleador. Ajudou o 13, mas foi pouco aproveitado no time alvinegro. Boa sorte ao Jean Carlo. Já o atacante Thiago Chulapa recebeu a informação de que não ficaria no 13 com surpresa. Pois tinha vontade de continuar no time para 2014. Fiquei um pouco surpreso com a decisão do clube, mas normal, né, cara? Eu já tinha passado essa experiência no Paraibano também. A gente não fica feliz, mas entende que coisa do futebol. Somos funcionários do clube, né, estamos sujeitos a isso, então bola pra frente lá. Thiago, você, como você falou, da situação do Paraibano, você gostaria de ter ficado no 13 e não queria ir embora? Queria sim continuar no clube, né, mas como eu disse, não depende só da gente, né. A gente tenta sempre dentro de campo fazer o nosso melhor, dar o nosso máximo, corresponder à altura. Eu acho que todos que estiveram aqui, o nosso elenco, tem capacidade de ficar, mostraram que tem condições, mas enfim, isso não compete a gente. E sim a diretoria, eles tomaram a decisão que eles acharam que tiveram que tomar e a gente tem que catar porque a gente é apenas funcionário.